Como é que eu me transportei pra fogueira se ela não tá aqui? Não sei, mas funciona It just works! É... Cadê a escada aqui moço? Pode descer? Aqui Devolver a alma do guardiã do fogo? Sim Agora como é que ela tá de roupa, se eu peguei a roupa dela? Não sei Obrigada Eu sou Anastasia, da Vestoura Agora eu posso continuar a minha responsabilidade como guardiã Mas... Eu só espero que minha impuretão Não me ofendem Hum... É, a do primeiro não tem língua, a do terceiro não tem olho Ah, é aqui Tão bonita Tão bonita Tão bonita, meu Oi Tchau, tchau. E aí? Pousa aí, bicho. Esse aí é chatinho de desviar. Isso, vem pro pai, vem pro pai. Vem pro pai, vem pro pai. Nossa, nossa. Nossa, delete. Insta-delete, tadinha, velho. Nem deu, ah tá, nem deu alma, velho. Que porra é essa? Chave do porão da torre de vigia. Braseiro divino. Posso de regresso. É que eu vou brigar na água, velho. Peso 50 quilos. O que tá acontecendo, velho? Não tô vendo nada. Gente, a câmera quebrou. A câmera quebrou. A câmera quebrou. É isso. Obrigado, Dark Souls. A câmera quebrou totalmente, velho. E ela acertou ela. Ela não me acerta. Meu Deus, velho. Acertei ela. Acertei ela, gente. Relaxa, relaxa. Tá calculado, velho. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Só pra saber onde é o raso, velho. Ó, já foi mais uma. Já foi mais uma. Vambora. Aqui agora, ó. Ó. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Calma, calma. Agora vai, hein. Agora vai, hein. Ó. Quase, quase. Tô batendo pelo reflexo aí. Ih, agora não acertou. O que significa que a cabeça está aqui? E agora? Aí, aqui, 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 aqui. Certo, certo. Ahá. Esse é o meu instinto superior. Esse é o meu último ataque. Quantas cabeças você tem, velho? Cadê eu, mano? Onde eu tô? Eu matei quatro cabeças ainda. Venha, enfrente-me. Ah, já tá vindo, já tá vindo. Defendeu. Toma. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui. Vem. Tancou. Toma. Foi duas. Aqui, 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 ó. Pula. Putz, como é que eu vou acertar essa cabeça aqui, velho? Pera, aqui vocês ficam, então. Pera aí. Deixa eu ficar aqui, então. Enfia a cara na terra. Toma. Avestruz, engraçado. Venha, venha. Morra, avestruz. Você tentou me atacar? Falhou. Falta uma. Você vai viver pra contar a história. Não, falta duas. Então, mais uma vai morrer. Gente, corpo a corpo. Vem. Nossa, eu não imaginei. O inferno deve ser isso aqui. O inferno deve ser isso aqui sem escudo, velho. Aonde você vai, mano? Eu tô ali, velho. Você é cega. Você é cega. Porra, onde o bicho vai, mano? Calma aí. Eu tô indo pra lá, né? Você tá atacando ali agora? Foda, hein? Aí, onde você tá indo, mano? É, a saída tá de sacanagem comigo, velho. Toda vez que eu chego perto dela, vai mais longe. Como é que eu vou te acertar, minha filha? Pai, deixa eu ver se tem chão aqui. Eu tô vendo que é pra eu cair. Mano, eu não vou fingir de acertar ela, velho. Não vai ter chão ali, velho. Eu já tô na dúvida se tem chão aqui onde eu tô. Eu tô quase puxando o arco, meu irmão. Ela tá indo toda vez mais longe, velho. Eu vou embora. Tchau. É, ela tá querendo ir cada vez mais longe, velho. Você? Não gostei de você, tá? Você não é legal. Onde esse bicho tá indo, mano? Onde o casco? Pera aí, pera aí. Pera aí que eu já volto. Se eu ficar aqui bem no cantinho, você me ataca, mele? Bem aqui, ó. Aqui eu tô protegido de você? Eu não sei. Mano, o bicho mais cego da história. Vou até trocar de arma na sua frente. Pera aí, velho. Caralho, velho. Tá brincando comigo. Será que 11 é suficiente? Uau, isso é um pouco de dano. Nossa, eu der um pouquinho mais de dano. Eu tenho flecha, velho. Tem 16 flechas de plumas. Flecha do matador e do gargão. Pera aí, acertou agora? Ah, não. Você não fez isso, mano. Você tá brincando comigo, né? Que filha da puta, mano. Que filha da puta, mano. Caralho. Passaralho. Eu não vou naquele lugar ali, não, velho. Tem um cobrulho de bigode ali, velho. Tem um cobrulho de bigode e eu não vou ali, não, velho. O cidadão, você sabe de alguma coisa de um cobrulho de bigode que tem ali, velho? Porque, assim, eu fui ali outra vez e não tinha isso, velho. Você tá sabendo de alguma coisa, cobrulho de bigode? Só pra saber mesmo. Porque, assim, eu mato o demônio e tal, mas cobrulho de bigode, velho, é demais, né? Não dá. O que você tem a dizer sobre isso? Caralho. Essa é a cena. E eu estava realmente começando a gostar aqui. Ah, talvez seja o tempo que eu faça algo sobre isso. Beleza. Que porra é você, mano? What the hell are you? Tá machucando o chiclete aí, mano? Tem chiclete aí embaixo? That's quite deep. Parece um chiclete. Conversar. Seja logo que isso fale, né? Olá. A voz dessa porra, mano. Eu sou o primordial serpente, King Seekahfrapt. A próxima amiga do grande Lord Gwynn. A chocada indenada, que se torne a chocada indenada. Eu desejo elucidar seu sucesso e a única razão por que seu tipo apareceu. A chocada indenada. Acho que ele tem rinite também, porque é o nariz dele, ó. Olha o nariz dele. Ele tá me lembrando aquela águia do jogo dos chines dos anéis lá, né? Que fala mó eloquente. Que fala mó eloquente. Agora, vamos nos levar essa peça em uma viagem. Eu acho que você está pronto. Agora, fique quieto. O que? Caralho, eu tomei um sugadão, o cara me sugou, mano O cara me sugou WTF, mano Essa é a chamber de fogo, para o sucesso do Lord Gwyn Agora, coloque o vessel do Lord Mas moço, essa urna não é a que deixa eu teleportar de Monfire para Monfire? E com isso eu estiver errada Essa urna que você ta falando ai, não é a que deixa eu teleportar? Que a moça lá me deu Ou eu to enganada? Final bom, final bom, não vai ser demais Só um segundinho, gente Pronto Pronto É sempre aquele final amargo, né velho Parece que ele coloca a parada aqui, né Tá, põe aí Urna do Lord Foda-se Caralho, onde eu tava levando isso ai, mano Caralho Cacete Meu bolso é grande hein Porra Beleza, alguém mandou um... Como é que é a skill do clérigo? Holy Smite, o cara mandou um Holy Smite na ordem Ah, eu tinha visto esse caminho aqui Esse aqui é na ruína dos demônios, ok Aparentemente Descansar na ordem do Lord Ok, 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 ok Olá Tá Tem um jeito, eu posso estar segurando seu bigode cara, não quero ficar com esses chicletes na sua boveia Caralho mano, por que o cara não fala, segura no bigode aqui, vamo lá, vamo subir O cara tem que me engolir velho Se bem que esse bigode é muito flácido, eu não quero segurar esse bigode não O que acontece se eu bater em você mano Curioso E esse passaralho ali mano O que eu faço com um passaralho gente, tem um passaralho aqui, que é o que me trouxe Opa, você é o cara que salvei né, e ai tudo bem Agora eu vou lá no Os bone men Lá na frente Fly you fools Oh f**k Deja vu Deja vu Eu já estive em este lugar antes Estou escondendo nas ruas e eu sei que é o meu momento para ir Dá licença, eu vou passar aqui na névoa Estou escondendo nas ruas, estou escondendo e estou tentando me lembrar Pra que eles armarem? Pra que eles armarem? Ok E ai Yuhuuu Achei mais fácil, então eu vou morrer pra ele, certeza Pode ter certeza que eu morri para ele Eu ganhei meu certificado oficial de casual Uau, eu não morri, eu sou bom gente Eu sou bom pra caralho, uau Máscara de criança Ok, eu preciso ver isso Nem um pouco perturbador, não é? Tristeza Tente esquerda Ah, tem a escada É, aqui que a galera pega a máscara Daquela build de Giant Daddy Daddy não, Dead Pelo amor de Deus É... A impressão é meio apagar a luz Assim que eu subi a escada aqui Olha lá Tipo, não estava tão escuro assim Apagar a luz pra caralho, olha lá Atalho à frente Não dá pra enxergar uma foda, velho Só queria achar uma bonfire aqui Porque meu amigo Tem nada aqui Aqui tá com cara que eu vou deslizar se eu passar, então Doisinha... Cuidado com área perigosa Que que não é perigoso esse lugar, né velho? Aqui Bravura Inimigo à frente Ai, caralho Tumbo dos gigantes Oh, que beleza, hein? Não dá pra enxergar uma foda nesse lugar, velho Ah, beleza Boa tarde Porra Eu tava na dúvida se era um item Ou um NPC com esses olhos brilhando de longe Tem alguma coisa aqui na minha frente, parece Ali, ó Ali, ó Ai, que terror de lugar, mano Meu Deus do céu, onde eu tô? Meu Deus do céu, onde eu tô? Eu tô na frente, velho Eu vou entregar o quê? Pra comunidade do Nito, velho Very nice Vamos ver o que acontece, ficar no caixão Nunca faça isso na vida real, gente Só sou esse enterrado Primeira pessoa, o negócio tá ainda? Que terror, velho Nossa, por favor, não Esse cara, ele sepultou, mano Falei, ó Isso vai ser enterrado, velho Que terror, que terror Fumba dos gigantes, ó Fumba dos gigantes, só Agora a questão é achar uma bonfire só, né? Se achar uma bonfire, alegria Tamanho do... Caixão dos gigantes ali, velho Cara, eu não tenho vida, o jogo Dá uma bonfire, velho Rezar no Sarkov longe das tumbas Ah, esse aqui é pra você virar aquele negócio De atrapalhar os outros e tal, né? Aqui você deixa os bichos mais fortes Ah, eu sou o guardião da princesa, velho Falei, eu tenho que guardar aquele respeito, velho Morte à frente, eu consegui Ah, não, eu sou o guardião da princesa, velho Nunca abrirei mão de tamanhos respeitos com aquele Como é que eu saio daqui? Vai demorar uns 50 segundos de novo, né? Deixa eu ficar no Genjuts, cara No Genjuts maravilhoso daquele, você vai querer sair, velho? Esperança à frente Ah, vamos lá, rapaz Se não é ele Veja só se não é ele O próprio O pior, o mais chato O NPC mais odiado da história É Não Não Sim É mesmo, é? É mesmo, lá embaixo? Cara Lá embaixo Não Cara, vamos lá comigo E aí? Tá vendo o tesouro embaixo, Pets? Pets? Alô? Pets? 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 O cara é o Goku, velho O cara é o Goku, velho O cara é o Goku O cara é o Goku Beleza Beleza Tchim, parece que está atrás de mim, velho Beleza 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 Não Bom, aqui é aquela cena que tem o GIF maravilhoso Que vocês já viram lá Que vocês estão no Discord O cara ligando a lanterna e tem um bicho aqui na frente dele Candaeiro de caveira Isso aqui é o que? É item ou é escudo? Por favor, que seja item Porra, não é item, velho Cadê essa porra? Porra, não é item, velho Oh, existe luz nesse lugar, afinal Olá, moça Olá, moça Tudo bem? Dois Calma, calma, calma Calma, calma, calma Essa aqui é aquela menina que o Goku estava protegendo lá em cima No santuário O Petty estava lá? Eu não percebi se ele era da equipe Ele estava na equipe? Eu realmente não percebi Mas é a mesma menina, né? Porque ela tinha escolta, eu lembro Então temos que achar os dois malucos que estavam cuidando dela aqui Ah, já estou vendo ele ali, olha lá Olha lá o corner ali na frente Olha lá, filha da puta Olha lá, filha da puta Como você ousa trair a sua princesa Tem que saber guardar uma igual eu faço Ai, caralho, os caras é bom, velho Ai, caralho, os caras é bom Ai, caralho, os caras é bom Como é que vocês enxergam? Eu não consigo nem girar a espada, velho Nem girar a espada eu vou conseguir bater nesse cara ali Sim 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 Bem, vamos calmar a espada Falta sobre isso Eu te fiz errado, mas eu não quero dizer Essas... tentações... Eles podem... Bem, me sobreviver Você sabe o que eu quero dizer, não é? Por favor, me desculpe Você e eu, nós, somos Jólios, indeados, não é? Não Por favor, por favor, não vamos gritar Você ainda está vivo? Eu disse que eu me desculpe Eu sei... Aqui, pegue isso Isso provou algo, não é? Uau Sabe o que isso prova pra mim? Que você matou duas pessoas Um pedaço de lixo Se essa é a forma que ele está Isso é Eu estou terminando Matei essa porra, não estou nem aí porque ele vende, velho Vai tomar no cu esse pet, velho Goku do caralho Existe um caminho Aqui, olha O GIF do Dark Souls O cara chega assim Vlum Ahn... tem como eu cair lá embaixo agora Sem eu morrer? Porque no caso ele me jogou lá pela cutscene Vamos ver O bicho todo aqui, eu vou descer aqui Que isso, mano? Que porra é essa, mano? O que? O que? Pelo menos o bicho brilha Que porra é essa aqui, mano? O que é isso? Você quer que eu mate ele, velho? Por que os cara virou holo, velho? Por que o cara não vira holo só quando ele perde o propósito de vida? Ah, velho, como assim o cara quebrar a postura, velho? Nem fudendo Eu matei um Cadê o outro? Caralho, o cara surgiu do nada aqui, velho Sim Pô, é isso que você me dá? Sério? Puta que pariu, velho Requer arma, de fato, sem arma é meio difícil matar o boss, né? E aí, vou chegar no boss morto, né? Beleza Você chega no boss e perde a metade da vida já E aí RISE FROM YOUR GRAVE Tão um segundo que perdi a metade da minha vida Só chegando aqui Pado Telmo Daí weakness Ah, eu vou ficar jogando um esqueletinho em mim ainda, nossa, que beleza, que beleza, nossa, tem gigante também, nossa, que beleza, nossa, meu amigo, nossa, esse aqui vai ser divertido demais, top 10 diversões da gameplay, velho, que amigo, nossa, velho, Obrigado Dark Souls, obrigado, m**** Ah, eu vou morrer já, é hora de chamar os vingadores ali, nossa, ele ainda tem vida pra caralho Deny Não parece ser difícil, né, mas o que fode é os esqueletos Desculpa Dê Eita Eu não consigo girar a espada, velho Eu não consigo Tem 57 esqueletos em volta dele, velho Vou dar essa tocada Lá vou eu chamar os de grande pra porrada Mas não da pra rolar essa merda! Ah, ele vai soltar de novo, velho Pô, mas soltou do meu lado a skill, velho Espero chegar, espero chegar Pacientemente Vamo lá Vem comigo, vem contigo Opa Eu tô acertando Eu tô acertando E aí Matheus Boa tarde Ok, não pegou em mim, safe O que eu ia pegar? Não dá pra evitar Muito perto Eu tô acertando Eu tô acertando E aí Eu tô acertando 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 Calma aí Calma aí Calma aí que eu já agradeço Morre Eu tô acertando Eu tô acertando Eu tô acertando Cheguei Cheguei aqui Cheguei aqui e matei Oh yeah boy E aí Fritjohn Boa tarde É uma do paladino Uma do paladino Uh, fica bonito Vamos, vamos julgar O 7 da paladino É feio pra caralho É feio pra caralho Nossa, eu fico rolando gordo ainda com o negócio Ai não dá velho Esse capacete fica de boa Precisa aumentar minha carga Urgentemente, urgente velho Cê é louco Mano E pensar que tem gente que ruja esse boss né Mano Porque os caras eles viram a loja das tumbas Quando ele tava do lado O Negócio dos mortos vivos mano O Negócio dos mortos O Música O Negócio dos mortos Peraí